Oi pessoal, tô aqui com uma dica pra vocês, pra vocês não errar, né? Eu sei que tem muita gente que faz do modo certo, mas também tem muita gente que faz do modo errado. Então, pra aquelas que ainda fazem do modo errado, eu vim fazer esse vídeo pra mostrar a vocês. Que vídeo é? Mostrar a maneira correta de passar o creme no rosto, que muita gente erra. E é muito importante esse momento, porque além de passar o creme, você, ao mesmo tempo, massageia a pele, estimulando a circulação e, com isso, fazendo o retardamento das ruguinhas. Então, vamos lá, eu vou passar o meu creme da noite pra região dos olhos, que é esse aqui, que eu já mostrei em alguns vídeos pra vocês. Eu vou passar na região dos olhos, eu aplico, deixa eu aplicar no outro. Depois, eu vou fazer a massagem que se deve na região dos olhos, sempre da parte interna pra externa, tá vendo? Dando essa levantada aqui, no olhar, e embaixo, fazendo assim, nessa posição, dando essa levantada, tá? É fundamental, porque essa massagem aqui, ela vai estimular o produto a penetrar melhor na pele, e vai ajudar na firmeza também do tecido no rosto. Prevenindo que a pele enruguece rápido, né? Agora, eu vou passar na região do rosto, minha outra pomadinha, essa aqui. Todas as duas são da La Roche Possei, tá? Vou aplicar e depois o massageio. Aplico uma quantidade razoável. E agora, vamos à massagem, que é fundamental, né? Então, eu começo a fazer movimentos circulares aqui na testa, pra um lado, movimentos circulares pro outro lado. E agora, com as duas mãos, tá vendo? Nesse movimento. Sempre levantando a pele fundamental, tá vendo? E movimentos circulares também. Nariz, sempre nessa posição aqui, ó. Dando essa puxada na pele, tá? Sembra uma besteira, mas não é besteira não, é importante. Porque a massagem, ela ajuda a prevenir as ruas, sim. E junto com o creme, facilita, né? Mais ainda. Espalha o creme e começa com a massagem. Aqui, ó. Você puxa pra cá e aqui pra cá. Você pode fazer com as duas mãos, tá vendo? Sempre nessa posição. E aqui assim. Aqui assim e aqui assim. Até o creme desaparecer na pele. Você faz essa massagem. Aqui. 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 E agora vamos pra região do pescoço. Que é uma região que muita gente esquece de passar o creme e é importante também, tá? Então, vamos aplicar o mesmo creme que passa no rosto aqui assim. Vou aplicar primeiro o creme. E depois eu vou massagear. Porque essa região merece de cuidados também. Então, como é que funciona? Sempre movimentos para cima. Primeiro espalho. Tá vendo? Sempre puxando pra parte superior. Esses movimentos é um pouco de drenagem também, né? Que ajuda o sangue, né? A circular melhor. E o produto age muito bom. Bem assim. Faz assim, ó. E massageia. Além de relaxante, a massagem, ela estimula. E ajuda o creme a penetrar e agir mais rápido. Evitando, sim, o envelhecimento precoce. Então, meninas. Todo dia de noite, eu aplico meu creme e faço essa massagem. Claro, às vezes eu faço com mais tempo, às vezes com menos tempo. Mas eu sempre faço. Quando eu tô com pressa ou cansada, com muito sono, eu faço com esses movimentos mais rapidinho, claro, né? Agora eu fiz mais longo, porque eu tô mostrando e conversando com vocês. Mas é importante que aplique na posição certa. Porque tem gente aplicando na posição errada. E isso não é bom, tá bom? Pode ter o efeito contrário daquilo que se deseja, né? Então, é essa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dê um joinha nesse meu vídeo. Se inscreva no canal, quem ainda não tá inscrito. E até os próximos vídeos. Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL